Olá, tudo bem? Estamos organizando um curso de Inteligência Artificial Aplicada à Educação com 32 horas de duração na modalidade EAD. Esse curso foi aprovado como um projeto de extensão para que seja oferecido agora de 1º de novembro ao dia 22 de dezembro de 2024. No ano que vem, nós vamos ofertar uma nova turma. Nós temos 50 vagas para cada uma das atividades, que são quatro módulos. Então, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, você tem que entrar nesse link e tem que se inscrever tanto no curso como um todo, que é a primeira opção, e também nas oficinas. Nesse momento, nós deixamos a matrícula, a inscrição apenas para o curso geral e para o módulo 1, que é introdutório. Esse curso permite que você possa fazer a reposição das horas previstas na portaria 2.913, de 9 de outubro de 2024, que leva em consideração a portaria do Ministério de Gestão e Inovação nº 7.200, de 27 de dezembro de 2024. Tá bom? É isso. Espero que vocês gostem do curso. O material pode ser lido, você pode assistir as videoaulas e também tirar dúvidas aí durante esse período. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre o potencial e as limitações da IA para a educação. O curso é dividido em quatro módulos, sendo o primeiro módulo introdutório, no segundo módulo a gente fala de engenharia de promptes, no terceiro módulo a gente fala de agentes de IA, e no quarto módulo a gente fala na ética na produção acadêmica, o uso ético da IA na produção acadêmica, tá bom? Com isso a gente tem aí uma abordagem bem legal, onde a gente começa desde a história, depois de aplicações concretas, fala um pouco de agentes de IA, que é uma novidade recente, e também fala no final sobre ética e uso correto da IA para a educação. Valeu, fiquem bem, espero que vocês gostem do curso. Valeu!